É isso aí, galerinha. Muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. E como eu havia combinado, a galera que mandou o e-mail sempre tinha preferência e uma colega mandou o e-mail com uma, duas, três, quatro questõezinhas. Vou começar corrigindo. Página 43 do Omi 4, questão 11. O conjunto solução da equação 0x menos coseno de x igual a zero, no intervalo de zero a 2π. Bom, como eu tenho seno e coseno, eu vou ter que substituir, deixando só seno ou só coseno. E para tanto, eu vou na relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais coseno ao quadrado de x igual a 1. A gente pode isolar o coseno ou seno, tanto faz, mas passa para o outro lado, menos, ficaria coseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. E ao quadrado, a gente extrai a raiz dos dois lados, mas temos que lembrar do mais ou menos. Cosseno de x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Isola uma, substituindo a outra. Quando eu for substituir esse cara aqui dentro, eu vou obter seno de x menos. O certo seria fazer uma equação usando mais, outra equação usando menos, já que eu tenho essas duas possibilidades, certo? Então, a gente poderia, mas por enquanto, vamos substituir por mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x, igual a zero. Esse cara que está negativo, eu passo para lá, fica positivo. Seno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. E aí, já que é uma equação racional, eu tenho que elevar ambos os lados ao quadrado. Eu elevo esse lado ao quadrado e elevo esse lado ao quadrado para eliminar a raiz quadrada. Seno de x ao quadrado fica seno ao quadrado de x. Não interessa ser mais ou menos, quando eu elevar ao quadrado vai acabar ficando positivo. Só que a gente pode estar perdendo alguma informação nessa hora. A raiz quadrada elimina o ao quadrado, fica 1 menos seno ao quadrado de x, menos, passa para cá, mais. Seno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x, igual a 1. 2 seno ao quadrado de x, igual a 1. Está modificando o passo dividido. Seno ao quadrado de x, igual a 1 sobre 2. E ao quadrado passa mais ou menos a raiz quadrada. Então, o seno de x vai ficar igual a, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 sobre 2. Isso fica 1 sobre raiz de 2, né? E racionalizando, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, o seno de x ficou mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Já que o seno de x está ficando mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2, eu posso ir no círculo quilonométrico, ver quais valores têm esse resultado. Nós sabemos pela tabela, né, que o raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. que é o pi sobre 4. Mas nós sabemos que esse sujeito aqui, ó, o 1, 2 pi sobre 4, né? 1 pi sobre 4, 2 pi sobre 4, 3 pi sobre 4, também tem o mesmo seno. É a raiz de 2 sobre 2 positivo. Só que tem aqueles outros dois ângulos aqui embaixo, ó. 1 pi sobre 4, 2 pi sobre 4, 3 pi sobre 4, 4 pi sobre 4, o 5 pi sobre 4, 6 pi sobre 4 e o 7 pi sobre 4. Todos esses caras aqui têm o seno ou raiz de 2 sobre 2 ou então menos raiz de 2 sobre 2. Dessas quatro respostas pela equação que eu fiz. Porém, esse rolo de sinais que ocorreu aqui pode deixar uma dessas respostas inválida. Então, nós temos que pegar essas quatro possíveis respostas e testar a equação digital. testando o pi sobre 4, a equação original, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, o número menos ele mesmo, zero. Essa aqui passou. Essa resposta aqui passou no teste. Vamos testar todas as outras. Tanto de ver legal aí de casa? Beleza. Essa aqui, o seno dessa aqui é raiz de 2 sobre 2, mas o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, menos menos raiz de 2 sobre 2 não vai ser rápido. Menos que menos é mais? Essa resposta aqui está fora. 5 pi sobre 4, que é, na verdade, igual a 45. O seno vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 também. Menos raiz de 2 sobre 2, menos menos raiz de 2 sobre 2, menos menos é mais, e vai atuar. Então, essa aqui vai fechar também. Quando eu colocar 7 pi sobre 4, o seno vai ficar negativo e o cosseno positivo. Menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 não vai ser A. Essa aqui está fora. Então, a solução para o problema é pi sobre 4 e 5 pi sobre 4. É a soluçãozinha. Letra? E pi sobre 4 e 5 pi sobre 4. Letra aqui. Então, aí está a primeira questãozinha da assistência. Uma questão bem interessante, uma boa pedida, não era uma questão simples, não. Uma série de detalhezinhos delicados. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima.